Vocês lembram que eu postei uma foto da Taylor Swift, que tava lá na votação pra tentar fazer maquiagem, reproduzir a maquiagem dela, só que acabou ganhando a Paris Hilton e eu já mandei aqui pra vocês? Pois então, eu estava encafifada com a cor do batom dela. Me parece que o batom dela, vou botar até a foto aqui pra vocês, é um tom mais alaranjado, avermelhado, uma cor bem diferenciada, né? Eu fui testando os batons das marcas que eu tenho aqui em casa e eu cheguei a uma conclusão, que é meio que um combo da montagem, tá? Esse batom que ela tá usando provavelmente é um batom importado, chiquérrimo, eu acho que nem tem aqui a versão dessa cor no Brasil, então a gente faz o que? A gente emenda, a gente inventa a cor, né? E o que eu trouxe aqui que é mais parecido com o que ela tá usando? Esse aqui de Nina Secrets, que é bem bafuda essa cor, ele já é um tom avermelhado, alaranjado, ele é bem... Na verdade, a cor dele é o Terracota Orquídea, eu acho que é super parecido, só que ainda quando você passa nos lábios, ele acaba ficando meio claro. E pra contornar, eu pensei em usar esse aqui da Face Beautiful, o da linha Luxury, essa cor aqui é cor Terracota. Então, ele é a cor Terracota e esse aqui é o meio termo da cor Terracota. Então, esse aqui eu vou usar pra contornar e esse aqui pra aplicar, eu acho que vai ficar parecidíssimo. Vamos fazer o teste? A cor já tá bem parecida, né, gente? Assim demais! E agora, meu Deus, eu já tô toda pintada aqui, vou passar esse da Nina Segredos, que ele é bem cremosinho. Esse da Max Love, ele é bem matizinho, esse aqui ele já é mais liquidozinho. Eu vou dar umas tirinhas aqui, ó, e concentrar nesse meio. E aí, ó. Eu acho que ficou bem parecido, o que vocês acharam? Ó, ficou aquele canto contornadinho, aqui ficou borrada, mas deleta. Gente, eu achei muito parecido. Quero saber de vocês o que vocês acharam desse combo que eu fiz pra chegar próximo da cor do batom dela. Deixa aqui nos comentários. Se tem alguma cor que você tem parecida também, já deixa aqui nos comentários, tá bom? Beijos e até mais! Tchau, tchau! 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 Tchau!